Desgovernar O braço a desgovernar Faz o passinho romano Mas aquela sarrada no ar Faz o passinho romano Mas aquela sarrada no ar DJ Xabamu Faz o passinho romano Mas aquela sarrada no ar O ele vai te pegar Faz o passinho romano Mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Desce os braços a desgovernar